Mais um capítulo nas discussões sobre o futuro do mercado cripto. Entenda, agora no Cashless. Vários movimentos, primeiro até da CVM, que tem defendido bastante uma regulação baseada em mais governança e segregação patrimonial, dos cenários de corretoras de cripto não poderem misturar o patrimônio delas com o patrimônio de clientes. Mas mais ainda do que esses dois pilares de governança e segregação patrimonial, tem um pilar adicional, que é uma ideia de transparência e mais informação para que o investidor tenha uma consciência um pouco mais clara do perfil de risco que ele está correndo. Então, parece que aqui não vai ser um bom lugar para essas empresas fugirem e eu acho que talvez isso seja mais ameaça do que realidade, porque elas vão ter vários pontos de contato em cada uma dessas jurisdições para você poder transformar o cenário cripto em algo maior e mais relevante, até para poder fazer uma intervenção, uma interseção maior com o cenário de finanças tradicionais. Então, parece bem claro que a CVM vai participar bastante desse processo regulatório e a lógica é muito parecida com o que a gente vê na discussão nos Estados Unidos. A ideia é justamente você classificar esses ativos digitais como criptográficos, como valores imobiliários, então a partir disso vai ser basicamente esperado que a CVM vai ter cada vez mais capacidade de jurisdição em cima das operações que envolvem cripto, mas vai ter uma certa divisão, tem uma parte dessas operações que vão ser de jurisdição da CVM e outras partes vão ser de competência do Banco Central. Então, até recentemente teve o diretor, o coordenador do Banco Central, o coordenador do Real Digital, ele tem falado muito dessa divisão de competências com a CVM. Então, é óbvio, quando você olha um stablecoins que estão pareadas e fazem parte de algum fundo, estão pareadas com algum ativo real, você vai olhar muito provavelmente para uma competência da CVM, quando você olha para o e-token de money, você está olhando mais para o Banco Central. Então, acho que próximos passos vão ser de mais regulação aqui no Brasil para o cenário cripto, muito pelo contrário. Eu não acho que aqui vai ser um bom cenário de paraíso regulatório para as empresas de cripto, mas também não sei, dado o tamanho do Brasil, dado o perfil de possibilidades que você tem de novos operações de crescimento do ambiente da tecnologia e do ambiente de ativos digitais, muito difícil ficar de fora daqui. Eu acho que o caminho é muito mais chegar em uma regulação que fique claro para todo mundo quais são os requisitos regulatórios e buscar aí, no caso da CVM, maior proteção do investidor. Ah, até porque essa questão da clareza parece importante, né? Porque rigidez por rigidez, achei até esquisito quando eu li que a Coinbase, não, a gente vai ou para o Reino Unido ou para a Europa, para a União Europeia, e eu pensando assim, pô, mas a mica é uma regulação rígida, né? Mas eu acho que essa questão da transparência, cara, me diz aí quais são os critérios, deixa eu participar e me diz aí quais são os critérios. Está fazendo alguma diferença, obviamente, muita coisa pode ser só fogo de palha, muita ameaça. Ainda não dá para saber, o que a gente sabe é que vai ser importante o quão estável o mercado de cripto dentro do seu possibilidade de estabilidade vai ser. Depende bastante de como essas discussões de regulação vão avançar. Certamente elas vão avançar muito esse ano e aí a gente vai acompanhar. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.